Veja agora, a Adriana Bombom foi flagrada, flagrando, atacando um pagodeiro famoso, o cara do Molejo. Seguinte galera, hoje o Bombando com a Adriana Bombom está aqui em São Paulo. Eu ia sair de lá do Rio de Janeiro e olha onde eu vim parar, com a turma do Molejo. E a galera se acabando! Vai, vai! Tenta de falar, Amado, sucesso total, Molejo. Vocês estão em todas, só vejo o Molejo em todos os programas de televisão. Mas a gente tem que caminhar, porque você sabe que você tem duas princesas, eu tenho três, o Jimmy tem três também. Como que tu tem? Tem televisão lá. Ah, meu pai, vai! Já vou. Eu sou o Lubozinho, do Renatinho, lindo, né? Do Renatinho, lindo, lindo, lindo que eu tenho. Tu também tem, né? Tenho seis anos. Caraca, não tem televisão naquelas casas não, gente. Não tem televisão naquelas casas não, porque sabe como é que é? No Rio de Janeiro a gente só pensa naquilo, gosta muito, só pensa naquilo. Ah, é? Espera aí. Antes de vocês tocarem, essa é a música nova de trabalho. É a música de trabalho nova. Ela só pensa naquilo, só pensa naquilo, gosta muito, ela só pensa naquilo, gosta muito, só pensa naquilo, gosta muito, ela só pensa naquilo, 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 naquilo. De onde surgiu isso, gente? Ah, surgiu o nosso... Sabe como é que é? Sabe que no Rio de Janeiro o pessoal tem medo de dizer aí, aí, gosta muito, fulana, fulano? Gosta muito, sabe como é que é, né? Gosta muito, gosta muito, chego no emprego amarrotado, pernoitado, arrasado com a barba, vou fazer. O patrão me alivi, essa delícia já tá desconfiado que eu vou ter a bebida. Agora, a dança da vassoura, ela nunca sai. Se faltar, a gente apanhar, você não viu no programa aqui, tu viu? Tá tudo programado pra outra quando chegou lá. Diga onde você vai, que eu vou vaguendo. Diga onde você vai, que eu vou vaguendo. Que vou vaguendo, vou vaguendo, vou vaguendo, vou vaguendo, vou vaguendo, vou vaguendo, vou vaguendo. É, rato, eu já tô, já tô da lição. Isso aqui, gente, é porque a gente já fez muito show de mulata, ritmista, mulata, e tracataca, tem que terminar, uau! E se a banda não terminar, o mulata dá um eada nas... Caraca, muito bom, gente. Obrigada, vocês vão perder o voo. Dá beijo. Valeu, amada. Beijo. Olha, beijo no quadro, é muito homem pra beijar, dá beijo. Essa vinheta pouca gente conhece, só nós do Morejão conhecemos. Uma amiga nossa maravilhosa, que eu não posso falar quem é, cantou uma vinheta assim maravilhosa uma vez, que ela fez um disco, também assim. Ai, 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 como é bom! Ai, 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 bom, bom! Ai, 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 como é bom! Ai, 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 bom, bom! Ai, 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 ai Obrigado.